O Mínimo sobre Olavo de Carvalho, Ronald Robson Este trabalho é uma análise literária e não se trata de um audiobook da obra. Também não substitui a necessidade da leitura do livro no seu todo. E não reflete as opiniões e pontos de vista do autor, sendo apenas uma reflexão minha que pode conter ilações, comparações ou exemplificações para a cultura política do dia ou eventos atuais. Ronald Silva Robson foi aluno do COF, graduada em Comunicação Social, mestre em Letras e doutorado em Teoria Literária. É autor de Conhecimento por Presença em Torno da Filosofia de Olavo de Carvalho, lançado pela Vídeo Editorial em 2020. Uma robusta obra filosófica com mais de 600 páginas, explicando o método e conteúdo filosófico do mestre Olavo de Carvalho. Este livro, por sua vez, expõe uma síntese do perfil filosófico de Olavo, quanto professor e como filósofo de primeira grandeza. A relevância da obra está em oportunizar àqueles que não foram seus alunos e ao público em geral, um panorama do que Olavo foi e pensou como filósofo e analista da realidade cultural e política, por assim dizer. O que dá justa dimensão do que foi esse grande pensador brasileiro. Um intelectual no mais autêntico e verossímil sentido da palavra. E nesse rumo da conversa, Ronald Robson assevera que a trajetória intelectual de Olavo caminhou sempre no trilho do saber e do enigma, entre aquilo que se sabia e aquilo que ainda estava oculto. O pensamento de Olavo, escreve ele, oscilou constantemente entre o que se sabe e o que se desconhece, no propósito de passar do campo do enigma para o campo do saber. É por isso que, da percepção de Ronald, Olavo sempre cultivou o grande respeito pelo que místicos e santos visionários têm a dizer sobre o campo do desconhecido, realismo e idealismo, objetividade e subjetividade, ciência e religião, foram sempre temas que atraíam a atenção de Olavo de Carvalho. E é devido a isso que as ideias de Olavo têm o poder de reorientar o curso do pensamento de quem quer que se submeta a estudar sua filosofia, sem os estigmatismos preconceituosos e carregados de inveja que a mídia fez repercutir por aí. Olavo abandonou a escola aos 16 anos. Passou a ser autodidata desde então. Entre 1966 e 1968, foi filiado ao Partido Comunista. Passou a trabalhar em redações de jornais e em busca de respostas à gradativa perda de identidade da Igreja Católica na época, foi afastando-se dela e mergulhando nos estudos dos esoterismos, sobretudo a Nova Era, chegando a ser redator de uma revista, A Planeta, dedicada quase exclusivamente a esses assuntos. No fim da década de 1970, Olavo já era exímio estudioso de simbologia mística, psicologia, esoterismo, conhecia profundamente as obras de Jung e Renegno, chegando a ministrar um curso de extensão universitária na PUC de São Paulo, sobre astrologia, além de uma escola de astrologia chamada Júpiter. Os detratores de Olavo, os progressistas da política e da mídia, ofendidos com as críticas que recebia e não podiam refutar, passaram a usar como xingamento a expressão astrólogo da Virgínia e outros do tipo, mas nenhum deles se debruçou sobre o conteúdo daquilo que Olavo estudava nessa época de pesquisas esotéricas. O que Olavo fez foi emergir na feminologia do desenvolvimento humano, o que envolvia debruçar-se sobre os sistemas que compõem a estrutura dos pensamentos e sentimentos humanos, o que envolve, portanto, sua parte espiritual. Suas crenças, seus ritos, seus modos e formas de compreender e lidar com o sagrado, com aquilo que é enigmático, e trazê-lo para o nível do saber e do conhecer. A partir dos anos 1980, Olavo de Carvalho deixa os estudos místicos e direciona seus esforços na pesquisa filosófica. Nasce daí profundas teorias, que mais tarde, a partir dos anos 1990, ganharia forma sob o nome de Teoria das Doze Camadas da Personalidade, a dialética simbólica, visões de Descartes e outras produções originais. Da década de 1990 em diante, nasce o Olavo Filósofo, e ele entra por fim nos círculos do debate político. O ato marcante nesse período foi o ingresso dele em 1990 na graduação em filosofia, sob orientação do padre Stanislav. Porém, não chegaria a concluir devido à morte prematura desse seu tutor. Ele conta que foi nas aulas desse mestre do saber que testemunhou pela primeira vez o que era a filosofia, e como um filósofo exercia seu ofício. Sua definição mais precisa é de que Stanislav não era um professor de filosofia, mas um filósofo filosofando perante seus alunos. O que ele fazia era lutar com a inteligência para atingir a realidade das coisas. Mais tarde, o próprio Olavo sistematizaria o exercício da filosofia em sete etapas, que chamou de introdução ao método filosófico. Mas foi a publicação do imbecil coletivo, em 1996, que o vespeiro marxista que dominava a cultura mirou suas ferroadas invejosas e ressentidas contra o Olavo. Desde então, o filósofo de Campinas passaria a ser o alvo da perseguição, calúnia e difamação nível hard dessa turma de processos por espíritos revolucionários adestrados na PUC, na OSP e nas redações de jornais. E se uma previsão se fez acertada nesse livro, foi que a classe erudita, realmente intelectual do país, se extinguiria e seria substituída por militantes da esquerda. Essa trupe seriam os imbecis modernos que dominariam todos os ambientes, universidades, TV, rádio, esportes, música e produção literária. E, de fato, hoje temos Caldeirão do Hulk, ou Domingão do Hulk, show de Madonna, Anitta, Jornal Nacional na Rede Globo, filmes lacradores na Netflix, e, o pior de tudo, marxistas nos lugares de poder em Brasília. E o que todos têm em comum é que são militantes da ideologia totalitária, assassina chamada comunismo. E se tem algo que explico por que Olavo se opôs a toda essa corja de imbecis e foi odiado por ela, é que o discurso ideológico da esquerda, tal como sua praxis, é todo voltado para a corrupção da inteligência, para a destruição da vida espiritual e o desprezo total pelas tradições milenares positivas da humanidade, que são a fé cristã, o direito à liberdade, à legítima defesa e à propriedade privada, dentre outros. Como analista política e cultural, o mestre Olavo contribuiu com a análise dos fatos da época. Nos dez anos que escreveu para o Diário do Comércio, gerando, anos depois, dez volumes de livros da coleção intitulada Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, esse laboratório de ideias foi refinado por novas experiências filosóficas e leituras e gerou um curso de extensão na PUC entre 2003 e 2004. E deste, por sua vez, produziu-se uma sistematização do conhecimento, aplicadas também mais tarde, ao estudo das condições necessárias para a ação humana e para a ação política. E dessa análise, surgiria a tese da paralaxe cognitiva, descrita sucintamente como deslocamento estrutural do eixo da experiência real e da construção teórica de um determinado fenômeno. E nesse trilho, ele apresentou diversos autores desconhecidos ou, pelo menos, negligenciados, como Eric Wigelin, Richard Weaver, Pluck Bowles e vários outros. Assim como teorias do conhecimento que não se falava em lugar algum da América, como Segunda Realidade, Mentalidade Revolucionária, Inversão do Tempo, O Conceito de Vivência Moral e por aí. Nos idos dos anos 2000, Ele foi duramente perseguido e perdeu várias oportunidades de trabalho devido ter denunciado o Foro de São Paulo do PT e sua turma de bandidos. Na época, essa organização agia nas sombras e não queria holofotes, mas Olavo chutou o balde deles e espôs o PT, Lula, Fidel e todos os chacais das redes de TV e jornais que acobertavam o esquema latino-americano. No impulso disso, ficou inviável para Olavo continuar no Brasil, sob o custo de sua própria vida e segurança. E então ele mudou-se para os Estados Unidos e, de lá, iniciou o programa Through Outspeak. Em 2009, iniciou o curso online de filosofia, o famoso Gov. E nesse interlúdio, se reconciliou com a verdadeira igreja e voltou a receber os sacramentos. E em 2013, também se tornaria o autor best-seller com a obra, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota que vendeu centenas de milhares de cópias. No Coffey, suas mais de 500 aulas tornou-se o centro da atuação filosófica de Olavo. E pode-se dizer que ele fez a filosofia retornar às suas raízes. Impressionantemente, o compromisso ético de Olavo com a verdade e sua imensa bagagem intelectual o distinguia, já em vida, como uma das mentes mais prodigiosas do século. Nas aulas do Coffey, brotaram obras de peso na filosofia, como visões de Descartes, um estudo sobre Mário Ferreira dos Santos, introdução à filosofia de Louis Lavelle, a consciência de imortalidade, o saber e o enigma. E sua base, o campo de pesquisa, pode ser chamado de filosofia da consciência e tem seu centro operativo na mente do próprio indivíduo enquanto ser humano. Sua autoconsciência e percepção são o foco de tudo que Olavo procurou entender e explicar. E para Olavo de Carvalho, o centro de qualquer princípio, ideia ou aquilo que da filosofia se emerge está na consciência. Contudo, a percepção da consciência se difere da vivência da consciência. E essa experiência, por sua vez, consiste em ir para além do horizonte atual da estrutura habitual da consciência, que significa abrir-se para a transcendência, se sobrepor para além das camadas corporal, social e biográfica. No Coffey, o professor ensinou isso através da busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência, e vice-versa. E daí, depreende-se que Olavo chamou de faculdade intuitiva no conhecimento, que é um contraponto intelectivo ao processo de absorção da verdade, de um ente ou de uma coisa em si. E se a razão é a faculdade construtiva da inteligência, o intuitivo é o conhecimento direto de algo que está presente. E nesse raciocínio, qualquer dado, axioma ou proposição presente à consciência é abrangido pela intuição. E o conhecimento deduzido disso forma um nexo lógico que, por si só, é prova da verdade e de que aquilo que se está a concluir. Se a intuição, por sua vez, gera outras deduções, e todas são coincidentes e subordinadas umas às outras, então corresponde dizer que o fenômeno ou coisa analisada tem fundamento no real, e não se trata de pura bobagem ou abstração. Assim, dizia Olavo, o fundamento de todo raciocínio formal está na intuição, e o fundamento de todo e qualquer conhecimento está no simbolismo natural. E outra assertiva que o filósofo Olavo traz em seu pensamento e reflexão é que tudo o que existe de conhecido e desconhecido está na realidade. Qualquer coisa pensada entrou já na realidade. Na primeira instância disso, sua existência é ideal, e o conhecimento é produzido a partir da análise e depuração se aquilo que foi pensado é capaz de ser também manifestado na realidade concreta. Sair do plano da idealização e assumir um espaço no mundo real, isso determinará se um conceito pode ser tido como verdadeiro ou falso. Essa tese passa pelo que o filósofo denominou conhecimento por presença, que, em resumo, pode ser explicitado no seguinte axioma. A verdade existe na realidade, e não só nos juízos. Ela não é uma propriedade dos fatos. Dos juízos ou das relações. Ela é o domínio dentro do qual se dão os fatos, os juízos e as relações. E Olavo dependeu disso a teoria da verdade como domínio, que denota se algo é verdadeiro e existente, ou se é falso e inexistente. E nesse rumo, a filosofia do mestre Olavo, tão robusta quanto o Carvalho, apresentou a teoria dos quatro discursos, poético, analítico, dialético e retórico, que visa identificar a natureza das narrativas e ideias que circulam na opinião pública. Se o que está sendo dito é verdadeiro, possível, provável ou verossímil. Nos seus discursos, os seres humanos estão a abrir a imaginação, é o discurso poético, a tomar a resolução prática, é a retórica, a examinar a base das suas crenças, a dialética, ou a explorar as consequências daquilo que ele assume como verdadeiro. Em suma, o legado de Olavo de Carvalho suplanta o COV e a publicação de livros próprios, o que já é por si só algo de uma grandeza imensa. Mas Olavo também é responsável por abrilhantar a linguagem, a consciência filosófica e intelectual dos brasileiros que a tal se dispõe. Ele deu a todos nós novas chaves interpretativas para entendermos autores como Otto Maria Carpó, Gilberto Freire, Mário Ferreira dos Santos e vários outros. Acessibilizou autores como Constantinoica, Erick Voiglin, Emily Brotow, e foi mentor e ou promotor intelectual da fundação de editoras como E-Realizações e Vídeo Editorial, que também representam o mercado editorial. E se podemos dizer algo de definitivo sobre sua filosofia, é que Olavo vai no sentido de diluir as construções conceituais que confundem e até obstaculizam a experiência que o indivíduo tem do real. E por último, Olavo não foi um ser imaculado isento de erros, mas certamente foi um gigante da fonte viva da cultura, foi um mestre, um professor, um predestinado. E o fato dele ter sido odiado e alvo da fofoca de tanta gente, odiado pelo PT, criticado pelo MBL, perseguido pelos jornalistas, insultado pelos católicos progressistas e até tradicionalistas, zombado pelos evangélicos liberais, processado pelo movimento gay, invejado por muitas influências digitais. Tudo isso só mostra a originalidade do seu pensamento e a força de sua sabedoria, ao ponto de incomodar os medíocres, os tolos e os imbecis. Assim, Olavo viveu e morreu como o maior de sua época e de sua geração. Graças a Deus. E assim está escrito. E Jesus, explicando a parábola, disse A que caiu em boa terra? Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam. Aguardam no coração honesto e bom e dão muitos frutos com perseverança. Lucas 8, 15 E aí